Eu vou sentir tanto a falta, Alaelson A gente brigava, muito brigava, mas qual é o caso aqui que não briga? Ainda bem que eu consegui desbloquear o celular dele antes de enterrar O que? Ah, então é assim, né? Peraí Alaelson, vem a mim Alaelson! O que é, rapaz? Nem depois de morto a gente tem sossego, rapaz Tu ainda tá aí? Claro, rapaz Ótimo Alaelson, eu achei umas conversas meio estranhas em teu celular Me fala a verdade Quem é Jéssico, Mônico e Priscilo? Rapaz, olha, já que eu tô morto mesmo, quer saber? Vou dizer a verdade São tudo minha rapariga, que era, não quero nem saber Tá entendendo? Jéssica Ô, preta gata, minha ave maria Mônico, tu é doido, Mônico Peraí, São Pedro, nós já vamos E Priscilo, olha Priscilo, gata Curito Curito Primeiro de abril, Curica Brincadeirinha Vai ter o resto da eternidade pra me explicar o escondinho aí, um bora Brincadeirinha 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 Brincadeirinha